Obrigada, Sr. Presidente. Bom dia a todos. Sra. Ministra, Srs. Secretários de Estado, um cumprimento a nome do Grupo Parlamentar do PCP. De facto, o requerimento que apresentámos data de 24 de setembro, por ordem de calendário e disponibilidade, só foi possível a audição realizar-se hoje, mas de facto mantém toda a atualidade, porque de facto os problemas persistem e as preocupações do PCP, dos pais, dos estudantes, dos professores, dos psicólogos, dos funcionários, também se mantém atual. O ano letivo iniciou-se, as escolas abriram portas, mas de facto muitas das escolas não tinham funcionários, não tinham professores, não tinham psicólogos, não tinham técnicos pediológicos indispensáveis ao início normal do funcionamento das escolas e do ano letivo e portanto nós entendemos que o Governo deu um sinal claro, em início do ano letivo, de aprofundamento de uma política muito clara, de descaracterização e destruição da escola pública, nomeadamente através destes sinais. Nós entendemos, e começava por questões muito objetivas, que, e era importante a Senhora Ministra nos esclarecer respeitante a isto, que o Governo se prepara para não cumprir o acordo de princípios assinado com os professores e com o movimento sindical. Aliás, no texto do Orçamento de Estado fica claro que as reduções salariais de propostas boicotam de facto o acordo salarial e a progressão na carreira, a não contagem do tempo de serviço para a progressão na carreira, a não abertura do concurso extraordinário, 2011 de colocação de professores. E a questão muito concreta que lhe deixo relativamente a isto é, de facto, se vai ou não cumprir o acordo de princípio ou, pelo contrário, vai executar o que está claramente plasmado no Orçamento de Estado e degradar de forma muito profunda as condições que já existem na escola pública e a sua degradação. Uma segunda questão para a situação dos psicólogos. Existe um consenso nacional e internacional muito alargado que reconhece, de facto, a importância crucial do papel do psicólogo em contexto escolar. O congelamento do concurso para o quadro data de 1997 e estes profissionais só conhecem precariedade atrás de precariedade. Estão integrados nas escolas ao abrigo do estatuto da carreira docente, não o são de facto, não têm hipótese de ingressão e progressão na carreira e, ao serem tratados como docentes não profissionalizados, têm salários, de facto, muito baixos, para além de não terem, de facto, a sua perspectiva de progressão na carreira. Desde 31 de agosto, que cerca de 300 psicólogos, não sabemos se mais, estão em situação de desemprego, só na Zona Norte, 182 não foram colocados. O secretário de Estado afirmou aqui no plenário há algumas semanas que o concurso tinha sido aberto e a questão muito concreta e que colocamos é qual concurso, senhor secretário de Estado e senhora ministra, porque, de facto, estes profissionais continuam a ser colocados nas escolas, não estamos a falar de tapes, não estamos a falar de psicólogos de educação para a saúde, não estamos a falar dos psicólogos dos Centros Novas Oportunidades, não estamos a falar dos psicólogos dos CRIs, não estamos a falar dos psicólogos das autarquias, nem dos estagiários profissionais, a maior parte sem acompanhamento. Estamos a falar, muito objetivamente, de psicólogos em contexto escolar e, portanto, não estamos a falar nem de desemprego, nem de precariedade, nem de criação de empresas unipessoais para prestação de serviços, estamos a falar da necessidade emergente, da necessidade, de facto, destes profissionais terem acesso à carreira, à progressão na carreira, ao trabalho com direitos e é, portanto, um contributo decisivo também para a qualidade do ensino e da escola pública e, portanto, a questão que lhe colocava era, se existem mais de 300 escolas sem psicólogo, se no ano letivo 2009-2010 existiram, de facto, 88 escolas sem serviços de psicologia e se o Governo reconhece que existem hoje serviços de psicologia e orientação que não estão a funcionar porque não tem acontecido a reposição dos técnicos que se reformaram, se vai, de facto, ou não reconhecer o vínculo efetivo na contratização, progressão na carreira e o reconhecimento do papel e das competências destes psicólogos é também uma questão que deixava a senhora ministra.